Olá meus queridos amigos, tudo bem pessoal? Excelente início de tarde a todos vocês. Vocês viram a última aí? Pois é, agora a coisa começa a tomar ainda mais forma. Vocês viram a mudança nessa questão dos preços da Petrobras? Eu vou explicar para vocês aqui nesse vídeo e mostrar aonde isso vai parar. É como quando falamos sobre o Brasil, nós estamos dizendo o que? Sabemos o caminho aonde vai dar, então não é uma questão de pessimismo, de desejar que tais coisas aconteçam, mas não. De antever o caminho e falar, opa, esse caminho já foi trilhado antes no próprio Brasil, já foi trilhado em várias nações e essas nações estão quebradas. E o Brasil está trilhando de novo esse caminho. Então, alguns vão comemorar por enquanto, mas depois é a hora do lamento. Deixa aquele like, se inscreve no canal, ative as notificações. Pessoal do Facebook, clica aí para seguir a página, tá bom? Você ajuda demais. E lá no Instagram, se você não viu ainda os dois vídeos últimos que eu postei, dá uma assistida lá para você entender um pouco mais do momento do Brasil. É arroba Renato GB BR, tá? O que está acontecendo? Retrobras abandona a paridade internacional e anuncia nova política de preços para os combustíveis. Vocês lembram que ficava mó escândalo com essa questão aí, né? Agora, recentemente. Ficava ali, ai, porque... Como que está fazendo? Porque estava a briga de derrubar o imposto, diminuir o imposto dos combustíveis e tal, derruba, não derruba. Aí falavam que era uma interferência e não sei o que lá. Agora, eu estou vendo assim um silêncio. Né? Quanto a... O que isso representa exatamente. E... Muitos aplaudindo. Só que onde vai dar isso? Então, veja, o Brasil não vai acompanhar os preços internacionais. Vai manter o seu preço, ou seja, na canetazinha, sabe? Pois é, presta atenção. Na segunda-feira, a diretoria executiva da Petrobras, lógico, a diretoria, né? A diretoria dominada pelo governo, aprovou a estratégia comercial para definição de preços de diesel e gasolina da estatal. Em substituição à política de preços de diesel e gasolina comercializados por suas refinarias. Na prática, o anúncio encerra a subordinação obrigatória ao preço de paridade de importação, mantendo o alinhamento dos preços competitivos por polo de venda, tendo em vista a melhor alternativa acessível aos clientes, como informou o comunicado emitido pela companhia, né? Então, ou seja, a questão do combustível, né? Subiu lá fora, aí o Brasil é obrigado a fazer o quê? Não, tem que subir para poder manter ali a margem. Aí vai segurando, segurando, segurando e até, às vezes, abaixar, né? Só para fazer o quê? Pagar o embuste, né? Não, temos o combustível barato. Por quê? Já sabe o que vem pela frente. Que é segurar, que é controlar esses preços. Só que o que isso vai fazer? Isso vai quebrando a Petrobras. E depois, quem paga no final? O povo. Vocês estão entendendo o que está acontecendo? Então, abandonaram essa estratégia de paridade, né? Ele diz, ó, vamos abrasileirar os preços de combustível. Isso, vai lá, né? Ele reforçou que irá abrasileirar os preços dos combustíveis pelas redes sociais. Ele recuperou um vídeo da época da eleição no qual dizia que o Brasil é autossuficiente em petróleo. A empresa diz que agora terá mais flexibilidade para praticar preços competitivos. A estratégia comercial tem como premissa preços competitivos em equilíbrio com o mercado nacional e internacional, levando em consideração a melhor alternativa aos clientes, disse a companhia, né? Segundo a nota da Petrobras, a nova estratégia usa duas referências de mercado. Custo alternativo do cliente, como o valor a ser priorizado, e o valor marginal para a Petrobras. Já vimos esse filme antes, todo mundo está compartilhando. Algumas manchetes aqui, para você ver, ó. Assustador. Segundo laudos da Polícia Federal, existe um prejuízo causado pelo petrolão a Petrobras que chega a um montante de 40 bilhões de reais. Isso equivale a 10 milhões de reais surrupiados por dia, durante todo o último governo desses caras. De apenas uma estatal federal, de 151 que o governo possuía, né? Sem contar as estaduais. É inimaginável o tamanho do rombo. Bom, matérias de, por exemplo, 2014, ó. CGU comprova prejuízo bilionário na compra de Passadena pela Petrobras, lembra? 2015. Petrobras interrompe construção de refinarias após gastar 2,7 bilhões de reais. 2016. Refinaria Abreu e Lima não está pronta após mais de 18 anos de obra. Tudo gastos que foram tendo ali. 2022, né? Aqui, ó. A refinaria que era para custar 12 bilhões e saiu por mais de 101 bilhões. Tudo naquela gestão, né? Bom, Petrobras, aqui, ó. Essa matéria, lá de 2021. Política de preço da era Dilma custou 100 bilhões de reais à empresa, ao Brasil. Mais que toda a Lava Jato. Crise financeira da estatal de 2015 foi produto de anos de superendividamento e caixa reduzido, devido ao congelamento dos combustíveis. É isso que está acontecendo agora, gente. Então, o que vai fazer? É a mesma coisa... Eu vou dar um exemplo aqui para você entender melhor, se eu não tiver conseguido aqui explicar de uma forma correta aqui. Para você entender. É a mesma coisa, né? Praticamente, do governo vir e tabelar os preços dos alimentos, como aconteceu no Sarney aqui, como acontece na Argentina. O governo fala, ó. A partir de hoje está proibido aumentar o valor dos alimentos. Alimentos XY, blá, blá, blá. Aí custa 15 reais ali o produto final. Aí o cara gasta 10 reais para fazer. Tem um pequeno lucro. Aí, de repente, para fazer, o cara já está por causa da inflação, por causa disso, daquilo, a economia indo ruim. O cara começa a gastar 20 reais para fazer. Vamos supor, né? Um exemplo bem simplista aqui. Então, ele não pode vender a 15. Só que ele está proibido de aumentar o preço por causa do governo que tabelou. Basicamente, o que está acontecendo? Né? Isso aqui. Ah, o Brasil é autossuficiente no petróleo. Deveria ser, mas não é ainda. Por quê? Porque não se atualiza, não busca, né? Aumentar a produção e etc. As tecnologias, né? O Brasil traz muito de fora. E aí, né? O Brasil ainda manda o bruto e traz o refinado, né? Então, e aí o que acontece? Ele vai pegar, vai fazer essa questão aí. Lá fora vai aumentar. O Brasil vai continuar comprando. Vocês vão ver. O Brasil vai continuar comprando lá de fora. E não vai repassar esse valor aí. O que vai acontecer? A empresa vai começar a ter prejuízo. Prejuízo, 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 prejuízo. Aí eles vão começar a tirar dinheiro daqui, daquilo lá, né? Fazer aquelas coisas que a gente sempre sabe. Pá, 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 pá. E a empresa só vai acumulando. Como acumulou isso aqui, ó. 100 bilhões de prejuízos. Por quê? Porque fez esse negócio de congelamento. Esse tabelamento. Para fazer o quê? Propaganda. Só para falar. Está vendo? Mantivemos o combustível alistável, o seu preço e tal. A que custo, né? Bom seria se não realmente não aumentasse, né? Mas tem que entender também o cenário internacional, que não está nada bom. E, pelo contrário, está ruim. Porque nós estamos vendo uma grande batalha para a diminuição do combustível fóssil, né? Então, eles querem diminuir. Então, essa é mais uma daquelas políticas assustadoras que estão voltando ao Brasil, né? Mas não foi por falta de aviso, né? Nós estamos vendo o caminho sendo traçado. O caminho Brasil se tornar Argentina, né? Bom, te espero lá no Instagram, tá? Arroba Renato GBBR. Onde eu tenho postado bastante conteúdo sobre isso também. Então, gente. Eu venho falando muitas vezes. Inclusive, eu fiz ontem lá para o canal Renato Explica, né? Tem link na descrição, segue aí. Falando justamente sobre isso. O caminho que nós estamos trilhando. Então, nós estamos olhando e avisando, ó. Esse caminho não dá certo, hein? Já foi trilhado no Brasil. Não deu nada certo. Já vimos o resultado. E o Brasil agora voltou para esse caminho. Qual o resultado? Muitos vão ter que pagar para ver. Forte abraço. Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Tchau.